E aí, nação! O Botafogo tem mais uma partida decisiva pela frente. É a terceira em oito dias. O tricolor encara nesta quinta-feira a equipe do São Raimundo no Estádio Santa Cruz, às oito horas da noite. Então, agora vamos ver como é que foi a semana de preparação do Botafogo para mais uma decisão. Menos de 24 horas após jogar pela última rodada do Paulistão, os jogadores de comissão técnica se reapresentaram e começaram a preparação para o duelo contra o São Raimundo. O primeiro dia de trabalho foi um regenerativo e treino com bola. Com pouco tempo para trabalhar, o treinador Adilson Batista comandou treinos táticos e conversou muito com os jogadores. Titular no último jogo, o Meia Luiz Henrique comentou um pouco sobre a partida. A mesma pegada que a gente foi contra o São Paulo, contra os outros jogos. O jogo não é diferente, é jogo de mata-mata, claro, mas a mesma pegada que o pessoal Adilson pede para a gente no dia a dia. E a gente sempre procura propor o jogo, todos os jogos, não importa contra quem seja. E a gente vai trabalhar hoje e amanhã, para quinta-feira, a gente conseguir implementar o que o professor pede nos treinamentos e se Deus quiser sair com a classificação. A preparação foi encerrada na tarde desta quarta-feira, quando Adilson também comandou um treino tático. O atacante Osman comentou sobre a atividade e também a preparação para o jogo. Claro que o importante é sempre estar chegando. Passamos de fase na Copa do Brasil, classificamos no Campeonato Paulista, mas claro que incomoda você ficar quatro jogos sem ganhar. Espero que isso acabe logo, já acabe amanhã, mas o importante é nós classificarmos e dar continuidade no trabalho que está sendo feito. Então é isso, nação. O tricolor precisa da vitória para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.